Muita gente já viu essa mensagem em forma de meme, mas vale a pena sempre lembrar, né? O excesso de estrangeirismo na nossa língua portuguesa, principalmente pessoas da área de administração que querem impressionar os demais. Não é call, é ligação, use dessa forma simples. Não é job, é trabalho. Não é deadline, é prazo. Não é budget, é orçamento. Não é meeting, é reunião. Não é um case, é um projeto, é um relato, é um caso. Não é briefing, é instrução, é roteiro. Não é mindset, e sim mentalidade. Use a sua língua mais apropriada. Até mais.